Refúgio Diário Mateus Capítulo 23 Jesus Condena a Hipocrisia dos Fariseus e Escribas Introdução O vigésimo terceiro capítulo do Evangelho de Mateus registra Jesus confrontando diretamente os líderes religiosos de seu tempo, os fariseus e escribas, por sua hipocrisia e falta de sinceridade em cumprir a lei de Deus. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus adverte a multidão e seus discípulos a respeito dos fariseus e escribas, dizendo que devem obedecer ao que eles ensinam, mas não seguir o exemplo de suas ações hipócritas. Ele denuncia sua prática de impor pesados fardos sobre as pessoas, enquanto eles mesmos não estão dispostos a cumprir essas mesmas exigências. Jesus critica sua busca por reconhecimento público e destaca a importância da humildade e do serviço ao invés de buscar títulos e honrarias. Ele repreende sua obsessão com detalhes externos da religião, enquanto negligenciam os princípios mais importantes da justiça, misericórdia e fé. Ao longo do capítulo, Jesus pronuncia uma série de gais sobre os fariseus e escribas, denunciando sua hipocrisia e falta de integridade espiritual. Ele os compara a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de ossos de mortos e de toda imundice por dentro, ilustrando vividamente sua condição espiritual. Conclusão do capítulo O vigésimo terceiro capítulo de Mateus destaca Jesus confrontando os líderes religiosos de seu tempo por sua hipocrisia e falta de sinceridade em cumprir a lei de Deus. Ele expõe sua busca por reconhecimento e sua negligência com os princípios mais importantes da fé. Este capítulo serve como um chamado para uma religião autêntica e verdadeira, baseada na sinceridade, humildade e obediência aos princípios do reino de Deus.